De fato, eu assumo essa tribuna na tarde de hoje, senadora Vanessa Graziottin, para registrar a eleição pela Câmara dos Deputados da deputada federal Ana Reis para a ministra do Tribunal de Contas da União. Uma votação com uma votação bastante expressiva, a deputada Ana Reis obteve mais de 220 votos concorrendo com vários outros deputados, também igualmente pessoas extremamente preparadas. Mas eu faço questão de fazer esse registro porque tive oportunidade de conviver com a deputada Ana Reis na condição de deputado federal, de dividir com ela responsabilidades na condução da bancada do PSB na Câmara dos Deputados. A deputada Ana Reis se elegeu já na sua primeira eleição com uma votação bastante expressiva. Nessa última eleição foi a deputada federal mais votada do Estado de Pernambuco. E é uma pessoa extremamente preparada, correta, sensível e que vem de uma família de grande tradição política. Deputada Ana Reis é filha do ex-governador, presidente do nosso partido, uma das maiores referências políticas deste país, pessoa por quem tenho a maior admiração, tive a honra e o prazer de conviver, nosso querido e saudoso Miguel Arraes e venha a ser mãe também do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Mas é importante ressaltar a eleição da deputada Ana Reis em função da sua trajetória, de uma pessoa correta, de uma pessoa preparada, de uma advogada preparada, uma advogada que já foi servidora do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, porque com o aprofundamento da democracia em nosso país, o trabalho de fiscalização e controle exercido pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados assumem, cada vez mais, senador Ciro, uma importância maior. Hoje, a democracia exige a boa aplicação dos recursos públicos, o Brasil é signatário de acordos importantes do ponto de vista da boa aplicação dos recursos públicos e nós temos que valorizar cada vez mais essas instituições de fiscalização. Eu sempre, e como agora presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sempre tive a oportunidade de reiterar a importância dessas instituições, de reiterar a importância da transparência nos gastos públicos, entendendo que a transparência é um dos instrumentos fundamentais para garantir a boa aplicação dos recursos públicos, para ampliar os instrumentos de controle social da população, e que temos também, não apenas de ficar na fiscalização, mas trabalhar fortemente a qualificação dos nossos gestores. Infelizmente, no nosso país, nós, até pela precariedade da educação no nosso país, especialmente em municípios remotos do interior do nosso país, nós ainda temos uma baixa qualificação dos gestores.